Fala amigo do Abaixo Tanto Bem com vocês, estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje é um Bezboot, simplesmente, provavelmente um Bezboot com as melhores medidas possíveis para o nosso Rio Negro, esse Bezboot com 150 HP, então bora dar uma olhada. Então amigo da Basta, este aqui é um legítimo puro-sangue Bezboot, bem comprido né, com um cavalete, por conta também da questão do desempenho, o cavalete influencia no desempenho e está equipado com 150 HP Pro XS, tá bom, uma hélice 1914 que a gente colocou aqui da Energia, tá. Qual que são as medidas desse Bezboot, beleza. Ele é um Bezboot de 7 metros de comprimento por 2,10 de largura. Ah Lucas, como assim, mas esse Bezboot ele é muito comprido. Gente, se largura fosse tudo, os Bezboot de fibra não batia aqui no Rio Negro, não seria barco que ficava caturrando muito quando pegasse as ondas. E não gente, não é só a largura da embarcação que importa, largura da estabilidade, tudo, permite colocar aqueles motosões, mas tem que ter comprimento para ter um conforto na hora da navegação. Tem que ter comprimento para conseguir TV no casco também, tudo. Então, eu julgo ser provavelmente um dos Bezboots mais funcionais. Por quê? Por que eu digo funcional? Porque a gente tem uma grande plataforma frente do comando, a gente tem uma plataforma intermediária assim, olha só, tem uma plataforma de popa e tem comprimento, tem largura, ou seja, muito funcional, vai ser um barco confortável, vai dar até para passear com a família. E ainda é um excelente barco para pesca, gente, são três plataformas, pesca duas pessoas em cada plataforma, então todos os tripulantes têm capacidade de pescar, porque são seis pessoas. Todo na chapa, obviamente, de 3mm, bem bonito aqui, ó, chapinha lisa e todo no detalhe do carpete, totalmente acarpetado aqui, tá bom? E lógico que está com alguns acessórios extras aqui, a gente já mostra logo. Temos o Mincota Power Drive a pedal, a gente tem aqui o Mincota Power Drive a pedal aqui e aqui a gente tem alguns acessórios extras. O Hulk 5, da Lawrence, sonzinho aqui da C-Choice, Bluetooth, tá bom? A gente tem com uma acessória extra, rádio VHF ali embaixo e tem alguns detalhes aqui dentro que eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes também falar dessa máquina 150 HP Pro XS, quatro cilindros em linha, motor que gira 6.000 RPM, motor que vai estar dando um desenvolvimento muito interessante e economia nessa embarcação. E ficou muito show, né? Combinou demais a pintura do motor preto e vermelho com a pintura do barco preto e vermelho, né? Mas bora dar uma olhada agora na parte interna dos detalhes desta embarcação. Bom, agora que a embarcação está limpinha, eu tiro o tênis, né? Aqui na frente, castelo de proa, mas o castelo de proa está abrigando aqui com o motor elétrico, mas ficou bem funcional aqui o motor elétrico guardado porque ele não dificulta a abertura de nenhuma tampa. Aqui na frente a gente tem um grande castelão de proa, né? Castelão não, perdão, uma grande plataforma. Aqui a gente tem uma tampa de porta-varas, a gente tem mais uma caixa seca aqui, a gente tem mais uma caixa seca aqui, tá bom? Todas essas duas caixas secas aqui com o braço pantográfico e ainda tem aqui o porta-varas pra vocês. Tudo no detalhe e acabamento no carpete da embarcação e o motor elétrico não atrapalha a vida de ninguém aqui. E lógico, abaixo do castelão de proa a gente ainda tem uma aberturazinha pra você guardar alguma coisa, né? Ó, o carpete, ó, o carpete caro, o carpete é em tudo, o carpete não morre aqui não, tá? Esse lindo comando, sextavado, bem bonito também, todo detalhe, capotinha sim, foi colocado capotinha nesse best boat, né? Logicamente, Luca, dá pra andar com a capota aí? O que não? Best boat foi feito para ter uma capota baixa, por quê? Pra não atrapalhar a sua navegação. Eu sei que, ah, Luca, mas best boat não tem capota. Tá vendo aquele solzão de 40 graus? Batendo no seu coco, quando tiver pescando, você vai, você paga o preço que a gente falar da capota na hora, pode ter certeza. Bom, aqui a segunda plataforma, plataforma intermediária, tá? A gente tem aqui, cadê o banco? É, meu amigo, o diferencial aqui do banco do piloto, a gente abre aqui essa plataforma e vira uma poltrona. E aqui, ó, temos o cockpit do piloto, tá bom? O cockpit aqui, o local do rádio, tudo certinho. Tem acesso aqui a todos os acessórios, duas caixonas de som ali, duas caixonas que tem ali atrás. Do ladinho, do ladinho, a gente tem uma geleira térmica pra você, ó. Tá aqui, ó, pilotando, só meter a mão, opa, foi. E aqui o drenozinho, lógico, pra escoar a água. Todo detalhe de virar uma plataforma e depois virar um estofamento. E aí você vem, fecha, vem, fecha, plataforma. Pode pisar em cima? Pode, pode pisar, pode pular em cima, que não tem problema, tá? Então, todo esse funcional aqui, né, dessas plataformas que a gente fez aqui. Tem o porta-varas aqui de cada lado, acessório extra que o rapaz colocou. Outro espaço aqui pra quatro poltronas de polpa. Tem a chapinha aqui pra pessoa poder pisar em cima pra ir pra polpa, né? Quatro poltronas, estofamentos bem confortáveis. Tudo no carpete, meu amigo, pra mim, eu me deitava aqui e dormia, né? Tá bom? Ah, Lucas, por que que tem isso aqui? Porque aquele reforço que tem fora, se não tem fora, tem que ter dentro, entendeu? Então, lógico, a parte aqui do reforço. E aqui, ó, baixou o banco, pisou aqui na chapinha e vamos aqui pra parte grande, plataforma de polpa, tá? Aqui ainda tem a capota que tá rebatível, ó, mas, ó, a plataforma começa bem aqui. Então é uma grande, gigantesca, tá? Plataforma de polpa. Aqui a gente tem a caixa seca, né, que vai pro porão. Ela tá com a fita, então não dá pra abrir tudo, ó, mas olha aqui, ó. Grande porão que dá pra guardar muita coisa. Lucas, e não tem viveiro? Pra que que você quer viveiro, hein? Você não pesca disca, viveiro, não precisa de viveiro. Não precisa guardar peixe pra levar pra casa, não, tá? Brincadeiras à parte. Teria como colocar viveiro num barco desse? Teria. Mas, é, a peça esportiva, muitas pessoas não necessitam do viveiro pra falar a verdade pra vocês. E aqui, cabeçudão, 150 HP Mercury, Pro XS, bem bonito, tá? Tá com direção mecânica mesmo, tá no cavalete que vai disponibilizar uma maior potência. Potência não, pode dizer um melhor desenvolvimento, né, maior potência. Botou um cavalete que ganhou HP? Nada a ver. Falando besteira. Aqui, anteninha do rádio, pequena, logicamente, pra não atrapalhar. E aqui, como eu falei pra vocês, bota a chapa aqui, ó, pisou. Pronto, meu amigo. Olha essa embarcação por completo. Bom, você deve estar agora me perguntando o preço dessa embarcação. Bom, não sei aqui de cabeça, mas vou colocar o link aí do nosso Instagram na descrição, tá? Deixa eu sentar aqui pra falar com vocês. Colocar o link agora aqui do Instagram na descrição, tá? E o link lá vai ter as fotos da embarcação com o preço tudo, o preço do casco. Estofamentos padrão, né? Estofamento que a gente tem, console de comando, tudo. E aí, lógico, temos as histórias extras. O que a gente tem de extra nesse casco? Temos aqui o carpete como extra, temos som como extra, temos aqui o GPS sonar, temos ali o rádio também, né? Cavalete. Cavalete é um extra, pra quem não sabe. Tá, o cavalete, ele é um extra, capota não é extra, mesmo sendo best boat, best boat também não tem capota. E aqui a gente tem um tanquezão embaixo, né? Esqueci de falar, um tanquezão embaixo de 200 litros, pra você ter autonomia. Que isso que você quer. Você quer pescar longe, onde não tem gente, onde tem as feras, né? Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, muito provavelmente um dos best boats mais funcionais, um dos melhores best boats, pra falar a verdade, né? A gente ainda vai pro teste, ver a navegação dele, mas em conjunto, ficou um conjunto excelente, muito bonito, muito bonito, muito bonito mesmo. Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, manda o vídeo pro seu amigo, se inscreve no canal, qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aí, pode ir lá também no nosso Instagram. Tudo certo? Grande abraço, vai com o mais forte, vocês já sabem, né? Vai, Titã!